As pessoas me param na rua. Elas perguntam como eu consigo pegar o namoro da minha irmã e falam uma coisa natural, é o instinto selvagem. Não tem o bicho papão que come essa criancinha. Eu sou o bicho papão que pega o namoro das minhas irmãs, eu me sinto feliz com isso, não tem nada de errado. Você tem que seguir o que você sente feliz. Se você gosta de pegar o namoro das minhas irmãs, ok. Pode me julgar quem já pegou o namoro da irmã ou ele. Quando alguém tenta me julgar, eu lembro da música da Melly Cyrus. Sou Lira de Lari, Willard Paris, Dancy e Malie. E é isso aí, gente. Vamos todo mundo junto com a Melly. Esqueça o mundo, bota a cara no sol, amor, né. Quando eu tirar minha velha, não vou contar tudo o que eu sei, gente. Vou botar a cara no sol. Tipo, a Hannah faz um filme que ela tá muito gorda, 200 quilos, pra fazer a Peppa Pig, o filme de humanos. A Lucy vai fazer um anãozinho bem pequenininho, né. Ela já é pequena, vai diminuir a coitada. E a Emily tenta me agarrar um dia na camara e eu falei, você vai ter que ser minha cunhada primeiro, fofa. Ainda vou falar pra vocês sobre mim. Eu sou grande mesmo, mas não tenho dois metros de altura como falam. Eu falo de jelly bean de maurena, eu tento fazer malhação todos os dias, mas não consigo, porque eu sou magra. Então, tipo, eu sou rica, muito rica, gente. Eu sou muito rica, mais rica que você. Eu sou rica mais rica que a Dilma. Eu sou mais rica até que o Barack Obama. Eu sou mais rica, eu sou rica e linda. Os Henrikssono, Henrikssono não te abandona. Eu sou mais rica, gente.